Te adoramos em espírito e em verdade Te adoramos, Te adoramos Rei dos reis e Senhor, Te entregamos o nosso viver Rei dos reis e Senhor, Te entregamos o nosso viver Para Te adorar, oh Rei dos reis Foi que eu nasci, oh Rei Jesus Meu prazer é Te louvar Meu prazer é estar nos átrios do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde flui o amor Para Te adorar, oh Rei dos reis Foi que eu nasci, oh Rei Jesus Meu prazer é Te louvar Meu prazer é estar nos átrios do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde flui o amor Graças e louvores sejam dado a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dadas a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dadas a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Sim Jesus, para te adorar Foi que eu nasci Na tua frente, na tua presença Eu te adoro e te louvo Senhor Irmãos, olha para Jesus Como nós precisamos Jesus estar Nesta hora, na tua presença Junto com a intercessão da tua mãe Maria Como nós precisamos Jesus Nazareno Por isso Senhor nós nos colocamos de joelhos Para te adorar Certos de que a vitória já chegou nesta casa Certos de que a vitória já chegou neste hospital Já chegou na vida deste meu irmão Desta minha irmã Que eu trago no meu coração Sim Senhor Jesus O melhor momento é contigo O Senhor que está verdadeiramente Presente, presente no nosso meio Onde nós iríamos Senhor Só tu tens palavras de vida eterna Somente tu trouxestes o Espírito que cura Que liberta, que restaura Que transforma todas as coisas Jesus Nazareno Jesus Nazareno tem piedade de nós Tem piedade do mundo inteiro Jesus como teu sacerdote Junto com o teu povo O Senhor nos confiou o teu batismo Senhor E por intermédio dele nós suplicamos nesta noite A tua misericórdia para o mundo inteiro Sim Senhor Eu creio Que esta doença É retirada do meio de nós Creio como este ar que eu respiro Já está contada As horas e os minutos Porque a tua presença é real No mundo O teu povo levantou um clamor Sobre o teu Senhorio Jesus E aqui Senhor nós glorificamos o teu nome Certos da vitória Certos da libertação Certos de que nós já temos A grande graça alcançada na nossa vida Fica conosco Jesus Porque a tarde se aproxima A tarde já se aproxima Jesus Parte o pão conosco Jesus Nazareno Permita-me como teu sacerdote Pedir que o Senhor cure Aqueles que estão nas UTIs Por todas as enfermidades Por este irmão que está pedindo Por este ente querido Visita Senhor Uma palavra sua Jesus Nazareno E esta alma é reerguida Uma palavra sua Jesus A tua presença Traz a cura Sim Senhor Sim Senhor Principalmente aqueles Que estão em tratamentos Como o câncer Visita agora Jesus Visita com a tua misericórdia Tua presença Jesus Passa agora nos leitos dos hospitais A tua onipotência A tua onisciência A tua onisciência E a tua onipresença No mundo inteiro Passa nos leitos Pelas suas santas chagas Dai a cura Senhor A tua misericórdia acontece Na vida deste ente querido Senhor nós pedimos Por aqueles que sofreram Notícias graves Como acidentes Nesta hora Por aqueles que O Senhor já chamou No meio de nós Senhor eu peço Como teu sacerdote Pelas famílias Que choram Pelos seus entes queridos Visita aí Misericordioso Esta família Senhor Visita aí o Cláudio Que sofreu este acidente Senhor Que está hospitalizado Uma palavra sua Senhor E este homem é revigorado Irmão levanta tua mão agora Jesus 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 Salva-nos Jesus 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 Já está nos salvando Senhor Jesus 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 A tua vitória Levanta teu braço Levanta teu braço Meu irmão Minha irmã Canta a vitória do Senhor Porque nesta hora O Senhor está visitando Muitos enfermos Está vendo agora Um ruar do Espírito Santo Muitos estão se levantando Na saúde que o Senhor devolve Jesus 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 O teu nome Invoca Vai Jesus Onde nós não podemos Eu já glorifico o teu nome Jesus Por esse homem Por esse homem Que o Senhor Visita Por essa senhora Onde a enfermeira Agora Ela chama o médico Nesse momento Reaja Meu irmão Em nome de Jesus Reaja Minha senhora Se nós estamos Com os braços Erguidos No nome de Jesus Impunha teu braço Para o alto Meu irmão Na presença Do Senhor Reaja Mulher Em nome de Jesus Levanta desse leito Volta a tua saúde Manifesta Senhor Minha filha Levanta-te Em nome de Jesus Ei meu irmão Levanta 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 Desta cama Manifesta Senhor Neste lugar O teu grande amor Que tudo pode Tudo pode curar Levanta Levanta teu braço Vai lá Michel Junto com o padre Levanta teu braço Em direção Aquele que nos deu A graça do Espírito Santo E nós professamos Na presença do Rei Na presença do Altíssimo Que a tua saúde Que a tua saúde seja Restaurada A saúde seja Reavivada No teu corpo Em nome de Jesus Levanta-te Que saia esta febre Que os pulmões Sejam agora Desentubidos Na presença do Rei Jesus Nós declaramos A vitória Sobre aqueles que sofreram Acidentes Vasculares Toda doença psíquica Síndrome do pânico Depressão Na presença do Rei Jesus Nós celebramos O fim Desta doença Na sua vida Sim Porque o sangue De Cristo Passa agora No teu corpo O sangue Do Rei Jesus Obrigado Senhor Pela libertação Que o Senhor Realiza Nesta hora Na vida Deste Homem Obrigado Jesus O Senhor Está libertando Uma mulher Que está chorando Muito Porque você Estava Com depressão O Senhor Ele te visitou Nesta hora Minha Senhora Por isso Este choro Glórias a Ti Senhor Sim Senhor O teu sangue Tem o poder Sobre a autoridade Do nosso batismo Pelo merecimento Do nosso batismo Senhor Visita estes Doentes E a tua Tua vontade Acontece agora Senhor Manifesta Senhor Manifesta O teu poder Vai lá Neste lugar E o teu grande Amor E tudo Pode Curar Rafael Erga tua mão Na direção de Jesus E declara com fé Com voz alta Junto com o Padre Jesus Nazareno Glorificado Glorificado É o teu nome Glorificado É o teu nome Porque visitastes A minha avó Nesta hora A tua presença É confortadora Sobre a alma Sobre a alma da minha avó Sobre o corpo Da minha avó Obrigado Jesus Nazareno Pela obra Que realizas A tua vontade A tua vontade Glórias a ti Jesus Glórias ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O Padre vai dar a bênção Para você Sobre esta bênção Eu quero que você Assuma o teu lugar De vitorioso De vitoriosa E você que está orando Por alguém Que você já cante O hino de louvor A Deus Pela tua fé O Senhor visitou O teu ente querido Lava Purifica E restaura-me de novo E o Padre vai dar a bênção Do Senhor Neste momento Olha para Jesus Lava Purifica E restaura-me de novo Serás o nosso Deus E nós seremos O teu povo Senhor O teu povo Derrama Derrama Sobre nós Água do álcool Se você puder ficar de joelhos O Espírito de Deus Nosso Senhor Levanta teu braço pra Ele Diga o nome dEle Jesus Manda teu Espírito Para transformar Teu coração Peça Peça pela tua mãe Peça pela tua mãe Vai lá Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração As vezes No meu peito Vai lá As vezes No meu peito Bate um coração De pé Visita Senhor A minha família A minha mãe Os meus irmãos Os idosos As famílias que estão desempregadas Visita o nosso país Brasil Jesus Que caia essa guerra política Visita aí o mundo inteiro Vai lá irmãos Termina Termina com o Pai Jesus Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Vem Jesus Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Pela intercessão De Santa Ana Da Virgem Mãe Imaculada De São José São João Paulo II E de São Camilo Abençoe-vos esse Deus Todo-Poderoso A tua vida A tua família Os teus Os médicos O nosso Brasil E o mundo inteiro Esse Deus que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Jesus Essa casa Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Ela pra você Apareça Que o Teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o Teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é Sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Amém, Jesus Coisa linda Que presente, né? Um ano Do programa E o Senhor nos deu a presença Dele aqui hoje Olha que presente maravilhoso E o Padre tem aqui, ó Um bolo Que nós ganhamos Esse bolo aqui De um ano do programa Tamo junto Gente Que pena, né? Que ainda a tecnologia Não chegou a ponto De você poder comer Um pedaço Aí da sua casa Nós poderíamos entregar Hoje nós poderíamos entregar Pra um motoqueiro Levar pra eles, né? Pro Brasil inteiro Um pedacinho Fazer a multiplicação Do bolo Coisa linda Ô Rodolfo Nós vamos cantar Como é que faz? Vamos cantar É benção? Vai lá Pra encerrar Vamos lá Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos E parabéns E parabéns Pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos Deixem-me dar Gente Até amanhã Na hora da família, né? Tamo juntos Grande abraço Domingo que vem Agora, agora Esse domingo Domingo de Ramos Espero você Olharam Facebook do Padre Dez horas da manhã Tamo juntos O Senhor é rei O Senhor é meu pastor e rei O Senhor é rei Valeu rapaziada O Senhor é meu pastor e rei O Senhor está no céu O Senhor está no mar Onde? Na extensão do infinito O Senhor está no céu Onde? O Senhor está no mar Onde? Na extensão do infinito Sai do chão O Senhor está no céu Está no céu Está no mar Está no mar Na extensão do infinito Vamos pular Vamos pular Vamos pular Está no céu Está no mar Ai Juguido Na extensão do infinito Quando eu vacilar O que? Eu não tenho Obrigado.